Vózinha, olha lá, vamos mandar um beijo e um abraço para o Xavier, é o sobrenome dele, o Xavier de Recife, pediu para o senhor mandar um beijo para ele, a senhora manda um beijo para ele? Recife, meu filho! Recife é longe, vózinha? É longe! É longe demais, pergunta para ele se ele trabalha, vózinha. O senhor trabalha, seu moço! Ou você só curte preguiça? Ou o senhor só curte coisa de verdade? Não, fala preguiça, vózinha. Não!